Aí rapaziada, eu vim aqui no começo do vídeo para lembrar pra vocês que estou ao vivo nesse exato momento na Streamcraft, mano. Pesquisa lá, General David, faz sua conta, usa esse meu código aqui que vocês vão me ajudar muito. A gente tá jogando PUBG, Free Fire, Roleplay e vários outros jogos junto com os inscritos, tá ligado? E não esquece de me seguir lá no Insta, General David, pra gente bater a meta de 10 mil seguidores. Grande abraço, fica com o vídeo, valeu, falou e fui! Acabou, o General chegou, o General chegou, o General chegou, o, 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 o. Salve, salve, família, salve, salve, quebrada, General na área, seja bem-vinda a mais um GTA Zombies. E, mano, hoje vamos dar uma equipada aqui, velho. Vamos dar equipada aqui no nosso local, né? É, só preciso saber o que é isso aí. Ah, ó, vou colocar uma barraquinha aqui, né, pra General descansar, perto da fogueira. Colocar bem aqui assim, mano. Colocar aqui assim, ó. Pau. Beleza, a barraquinha já foi. Deixa eu ver, eu preciso criar um veículo. Isso aqui é o que, mano? Criei um. Ah, um pedaço de porta, né, mano? Tem que... Eu tenho que criar assim pra saber, mano, o que é as coisas. Esse daqui. Aqui, mano, a mesa de munição. Vou colocar bem nessa quina aqui, ó. Calma aí. Como que se deve se colocar isso aqui, mano? Vou colocar aqui assim, ó. GG, mano. Isso aqui é pra criar munição, mano. Cadê pra colocar o quê? God, God demais, mano. Isso aqui é bandagem pra me curar. Isso aqui, eu não sei o que é isso. Ah, tá ligado? Pra fazer um muro, mano. Se pá, fazer um... Não, não vou gastar as coisas aqui, tá ligado? Porque eu vou me mudar mesmo, mano. Nem adianta, velho. Nem adianta, mano. Então, deixa eu ver aí mais o que eu posso fazer. Campo, fire, fogueira. Porta. Isso aqui é o quê? Ah, um portão gigante. Boa, mano. Um portão desse, mano. Tá pra criar várias coisas, mano. Uma faca, não. Uma bola tá ao final. Vou criar um supressorzinho. GG, mano. GG, mano. Demos uma veluída fodida aí, ó. Só tô com fome. Calma aí. Eu tô com fome ou eu tô com sede? Tô com fome, mano. Preciso comer. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma aguinha aqui, né? Acho que... Deixa eu ver se foi. É, ainda precisa mais, mano. Pegar mais dois desse. Beleza. Beleza. Agora, cem por cento. Tudo cem por cento. Tu vai ficar de guarda aí, ó, mulher. Para de perturbar, mano. Como prometi no vídeo anterior, né, cara? Eu vou... É, eu vou, mano. Eu vou na delegacia. Que eu preciso... Preciso ir lá, né, mano. Saber como é que tá as coisas lá, mas tá de boa. Ó, já tem carro inimigo vindo ali. Porra. Não posso sair de casa, velho. Não posso sair do campo. Eu vou lá na delegacia, mano. E vou aproveitar. Vou meio que olhar, tá ligado? Uma área aí que a gente possa construir, mano. Eu não tenho a mínima ideia. Um local. Ó, esse local aqui. Parece da hora, tá ligado? Mas eu quero um pouco a fachada desse... Da praia. Porque na última vez, mano. Nossa. Tá foda, mano. A galera só quer vir aqui, mano. Só quer vir... É... Na praia ali, tá ligado? Atrás de nós, mano. Eu não sei, velho. Ah, um campo desse, pá. Não sei, mano. Tem que ser uma área aberta que a gente... Podia... Cercar de muro. Tá ligado? Seria bem da hora, mano. Cercar de muro, pá. Aí coloca um portalzão. Portão. Eu acho que fica God, mano. Eu preciso achar o local, mano. Tô andando por essas ruas estranhas aqui pra ver se consegue, né? Mas tá foda. Ó, por exemplo. Aqui em cima. Pô, aqui em cima seria God, mano. É grande. Pá. Só coloca os portão ali. Outra aqui, assim. É, rapaz. Não é ruim não, hein, mano. Pô. Eu gostei dali de cima. O chancionamento de cima, mano. Cê é louco. Deixa eu ver outro local. É, esse aqui tá bem outro chancionamento. Oxi, tá maluca, mulher? É, mano. Eu gostei daquele local ali. Vou ver se eu acho outro por aqui, mano. Ah. Até agora nada. Só local simples. Quanto isso, a gente tá indo lá pra delegacia, né? Ah, por aqui, né, mano? Tem... Tem isso aqui, ó. Tem a garagem aqui em cima. Tem uma escada aqui em cima, mano. Dá pra até bem construir aqui, hein, mano. Ah, já sei um local bom, tá bem, mano. Ó, cê se ligue aí. Isso aqui é o segundo local, mano. Tem... É, a gente colocava um portãozão aqui, ó. Um portão. Colocava outro portão aqui. Aí eu fechava essa área aqui, tá ligado? Essa escadaria aí. Eu fechava lá embaixo. E eu fechava aqui também, mano. Eu fechava ali também. Mano, acho que vai ser aqui o novo local, hein. Espaçoso. Mano, aqui acho que vai ser God, mano. Qual vocês preferem, mano? O primeiro local lá... Quem tá na praia mesmo. O local em cima daquele estacionamentozinho que eu mostrei. Ou em cima da oficina. Eu prefiro em cima da oficina, mano. Sem dúvidas. Agora vamos lá na delegacia ver se tem alguma coisa lá, mano. Eu acho que vai ser aqui mesmo, ó. Eu fechava ali. Sucesso. Fica no meio da... Bem no meio da cidade, né. Qualquer evento que tiver acontecendo pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro. Eu consigo chegar rápido. GG, mano. Agora partiu pra... Pra delegacia pra gente ver se acha alguma arma. Alguma coisa lá. Algum policial vivo. O God, né. Tamo chegando aqui já. Pô. Ó o carro cheio de sangue, mano. Cê é louco. Ó. Nossa senhora. Sangue pra caramba. Nossa. Será que eu tô com um kit de reparo aqui, mano? Vou precisar de usar nesse carro. Ó, chegamos na delegacia. Nossa senhora. Mano. Ó, tem um carro ali. Eu vou chegar e ter um carro ali, mano. Vai entrar. Acho que não vai ter nada aqui, mano. Caraca. Escura, hein. Nossa senhora, mano. Calma aí. Eu tô com a... Aqui. Aqui é bem melhor, mano. Ó que louco. Loucura, mano. Não tem nada por aqui. Né um zumbi. Tá de boassa. Tá trancada aqui. Essa sala aqui tá trancada, mano. Deixa eu ver essa sala aqui, mano. Quase não consigo ver nada, velho. Tá trancada também. Aqui. Tá aberto, tá aberto. Aqui tá trancada. Lá pra cima. Beleza. Tá aberto. Vou deixar pra ir lá pra cima por último, mano. Deixa eu ir logo aqui na... Opa. Peguei alguma coisa ali, hein. Peguei alguma coisa que tava aqui no chão, hein. E tá trancada aqui, ó. Mano. Então vamos lá pra cima. Pô. Mó triste, velho. Eu pensava que ia tá aberto, mano. Caraca. Eu não consigo ver nada, mano. Ó. Isso é louco. Ainda bem que eu fiz essa... Essa lanterna aqui, mano. Ah! Um helicóptero? Nossa, mano. Tá funcionando, velho. Tá funcionando, velho. Nem fudendo, mano. Nem fudendo, mano. Tá funcionando. Mano, como eu vou fazer, velho? Eita, porra. Eu não sei pilotar, mano. Eu não sei pilotar. Eu achei um helicóptero, mas eu não sei pilotar, mano. Isso é maldade, velho. Eu não sei pilotar, mano. Fudeu, velho. Fudeu, mano. É, cara. É ferro demais, velho. Vou fazer assim, mano. Eu vou deixar isso aí. E depois eu vou... Depois que eu montar a base, eu vou voltar aqui, né, mano. Eu vou montar aquela base lá em cima da oficina. Que eu tô querendo montar lá. Eu acho melhor lá. Então já deixa nos comentários aí onde eu vou deixar... Onde vocês preferem a nova base. Nossa senhora. Nossa senhora, mano. Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro, mano. O helicóptero fez barulho. Nossa, mano. O helicóptero fez barulho, mano. Caraca. Será que tem mais, mano? Será que eu consigo descer assim? Nossa, tá ficando muito escuro. Tá ficando muito escuro, velho. Ó. Oh, você realmente sube. Mano, vai assim no escuro mesmo. Tome. Caraca, agora tá porra. Beleza. Beleza. Mano, eu não tô enxergando nada, velho. Ah, não, mano. Vou ter que puxar aqui. Nossa. Aqui eu já consigo puxar a arma. Beleza, beleza. Eita, caralho. Tem um maluco aqui. Beleza. Essas máquinas aqui não tem nada, mano. Deixa eu... Nada, mano. Não desce nada dessas máquinas, velho. Porra. Tá tirando mesmo, hein. Então, beleza, velho. A gente viu que a gente conseguiu nada aqui. Você faz me querer emigrar. Vou só dar uma farmada aqui que a gente vai precisar, né. Pra fazer a nova base. E tá tranquilo, mano. Mano, aqui tá mostrando que tem algum carro aqui, mano. Deixa eu ver aqui qual carro tá aqui, mano. Vou lutear aqui esses malucos. Enquanto aqui tá suave, né, mano. GG. Tem carro não. É só a marcação ali, né. Calma aí. Vamos embora, filho. Antes que anoiteça, vamos embora pra casa, mano. Chamar o pessoal lá pra trocar de base. Deixa eu ver aqui. Olha o carro, mano. Todo cagado de sangue, velho. E tá meio que querendo quebrar, tá ligado? Tá foda, filho, ó. Cê é louco, mano. Vou pra lá, filho. Vou tentar ajeitar esse carro aqui. Já vou trocar de base já, mano. Tentar montar uma outra base. Tem uns inimigos lá atrás, mas tá suave. Cê é louco, mano. Cês viram lá, né, mano. A delegacia não tem nada. As portas tá trancadas. E os policiais que eu achei, mano. Não tinha chave, não tinha nada. Se pá, nem era dessa DP, velho. Então... Tá suave, tá ligado? Não precisava conseguir mais arma, mais munição. Mas porra nenhuma, velho. Consegui foi nada. Tomara que o pessoal esteja vivo lá, né. Não tomara nenhum ataque. Que aí é foda, né, filho. Ó, o gordinho. Oxi. Tá fazendo o que aqui, caralho? Ó lá, ó lá, mano. Tá vendo aí? Eles morrem de graça, velho. Morrem de graça, mano. Bom. Caralho, não tem jeito não, mano. Eles me viram de longe. Já queriam vir já, mano. Cê é louco, tio. Entra aí, ô. Tá. Caralho, mano. Aí depois morre e não sabe o porquê, né, velho. Por isso que eu tenho que ir pra lá, tá ligado? Porque aqui, mano. Já perdi muito amigo aqui, tá ligado? Eu vou lá. Salvo os caras. Recruto. Trago pra base. Aí chega aqui. Eles morrem aqui. Tipo, descendo da escada. Aí é muito vacilo, mano. Bora, 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 bora. Um, dois, três. É só três mesmo, mano. Então é isso aí, rapaziada. Vocês viram aí que a gente foi lá na delegacia e não encontrou porra nenhuma, né, mano? Então não esquece de deixar nos comentários aí qual lugar vocês preferem, mano. Em cima do chancionamento, nesse local que a gente tá aqui, né? E o pior é que a gente acabou de montar essas paradas aqui. Ah, não, mano. Ou em cima da oficina, mano. Deixa nos comentários aí que a gente vai, no próximo vídeo, a gente vai fazer uma mudança, hein, mano? Vamos que vamos.